Meu nome é Eduardo, sou R2 aqui do Hospital das Clínicas, residente em radiologia. A gente vai continuar o Hot Talks e ficou, para mim, essa parte, né, para a gente falar um pouco sobre o P-HADS e os critérios fundamentais. Bom, aí a gente conversa, o P-HADS é como o HADS, é como o B-HADS, ele é uma maneira... vou só baixar um pouquinho, por ter licença. É só uma maneira que os radiologistas têm encontrado, junto com os especialistas, para falar uma linguagem comum, né? Esse report, essa coisa do áudio, acaba que tem uma linguagem interessante para todos e aí você consegue registrar legal, você consegue documentar bem e o especialista vai entender o que você está dizendo, o que você está escrevendo e vai melhorar as conturas para o paciente, especificamente. O P-HADS, ele é uma graduação, uma maneira de você escrever o áudio exclusivamente da ressonância magnética, então a gente tem que colher essas informações, o estudo, geralmente é pela multiparamétrica da próstata, que vai envolver, né? Não só aquelas ditas clássicas e convencionais, estudos clássicos e convencionais, mas a gente também vai depender muito do T2, do mapa da difusão, da difusão e das sequências pós-contraste. A detecção do câncer de próstata, clinicamente significativo, é o objetivo do P-HADS. Geralmente a gente vai considerar que é clinicamente significativo quando a gente tiver um glissom, acima, maior ou igual a 7. Então, para resumir, o P-HADS, novamente, é uma linguagem comum, a gente tem uma classificação até 5 de graduação, esse score, na qual a gente vai ter altamente improvável, provável, equívoca, provável no caso, altamente improvável, improvável, equívoca, provável e altamente provável. São 5 graduações. O score de Grissom, no caso, é simplesmente após a biópsia, é um diagnóstico microscópico do patologista e depois que a gente colhe ali, o padrão que a gente vê de comprometimento na próstata, a gente vai graduar. Geralmente é usado duas pontuações, dependendo do tipo de padrão, que a gente soma eles para chegar até um valor. Isso aqui é muito mais específico da patologia, mas tem que ficar atento para a gente o que é, é clinicamente significativo quando está 7. Ok, pessoal? Bom, no caso aqui, para a gente ter uma lembrança, a Bruna já falou bem a respeito da anatomia, mas aqui para a gente dar uma olhada na anatomia como um todo, a gente vai ter a zona de transição, que vai basicamente envolver a ureta prostática, a vesícula seminal, o ducto seminífero, a zona central vai acabar englobando o ducto seminífero bilateralmente, a zona periférica envolve ambos essas zonas, isso nessa anatomia zonal, e por fim, o estroma fibroso anterior, que vai ser essa região de espessamento anterior de tecido conectivo. Certo, pessoal? É basicamente isso, né? Então, vamos lá, mais uma vez, a zona de transição, zona central, a zona periférica e o estroma fibroso anterior, ok? Na hora que a gente, só para finalizar aqui, a gente tem mais uma partezinha. A gente pode dividir também em anterior e posterior, ok? Quando a gente faz esse forte coronal do órgão, inclusive também as porções de base, a porção média e a porção de ápice da próstata, como se fosse uma pirâmide invertida. Nessa região, a gente vai classificar em 12 setores. Cada zona, né? Repare que a zona periférica e a zona central vai nos fornecer duas regiões quando a gente estiver na base. Aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar, então, cada zona, a partir do momento que a gente vai de cranial para caudal, a gente vai ter as três partes, né? A base, a porção média e o ápice. E o que tem que ficar, simplesmente, funcionar como guia para a gente na hora do laudo é que são setoriais, são regiões nas quais a gente vai, usa como um mapa, não há necessidade de ficar recorrendo esse tipo de região, mas esses setores vão facilitar para quem descreva a região, certo? E é importantíssimo que a gente tenha essa setorização. E aqui, só para deixar claro, que a base vai ter seis setores de cada lado, a porção média, seis setores de cada lado, o ápice, seis setores de cada lado. A gente também tem os setores das vesículas seminais e do espinho teruretral. No total, a gente tem mais ou menos 39 setores. Mais uma vez, não há necessidade de decorar isso aí. Isso funciona como um mapa na hora que a gente for descrever, certo? E é importante que a gente tenha... O importante disso aqui é porque o PIHRADS é totalmente relacionado à anatomia zonal. A gente vai ter que descrever as lesões em cada sequência, vamos dizer, predominante, no caso, e fazer essa distinção. É fundamental se é a zona, principalmente, zona de transição ou se vai ser a zona periférica. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vai ficar mais claro, ok? Aqui no caso, para a gente fazer uma correlação com a anatomia da ressonância magnética, um T2 no corte coronal, a princípio a gente vê o réptico reto e ao momento que a gente vai chegando mais para posterior... Enquanto a gente vai chegando mais para posterior, a gente tem noção da zona periférica, um pouco mais para frente a cápsula da próstata e a zona de transição. Importante, né? Claro que aqui é um paciente com a hiperplasia bem-vinda de próstata, a gente já percebe alguns nodos ali circunscritos, que eram genes, né? O fecho vasculonervoso, a bexiga, né? O levantador do ânus ali aparecendo como hipossinal. Interessante para a gente poder fazer essa correlação com a ressonância magnética. Bom, o PIHADS, ele é fundamental porque na hora que a gente vai colher esses exames e vai descrever, é fazer essa anatomia zonal. A gente tem que estar com isso muito sólido, porque no momento que a gente vai classificar essas lesões, a gente tem que saber se é na zona de transição ou se é na zona periférica, principalmente, ok? Por exemplo, e a gente já agora falando um pouco sobre epidemiologia, por que é tão importante essas duas zonas? E por que o PIHADS se concentra nelas? Por causa da prevalência da incidência, ok? A incidência no caso, né? A zona de transição vai abranger quase 25%, um quarto, do total de cânceres prostáticos, enquanto que a zona periférica, 75%. Basicamente, essas duas zonas que tem que ficar preocupando, né? As outras, a zona central e o estromo fibromuscular, elas são mais raras. É interessante também notar que a zona periférica é a zona do toque e tal, né? No momento que a gente faz o toque e tal, a gente vai ter acesso somente à quarta região posterior. Então, regia outras regiões, a gente não vai visualizar, né? Com o toque e tal, não vai conseguir saber exatamente a extensão desse tumor. E aí fica muito legal a gente fazer um exemplo complementar que vai ajudar o proctologista, ok? Aqui no caso, né? Mais uma vez, só para a gente ter uma noção da anatomia, a zona de transição e lá no finalzinho, a zona periférica, ok? Portanto, o pihase em si, como que a gente vai fazer essa descrição no caso? A zona periférica vem como a primeira coisa que a gente tem que entender, que a técnica, o que vai ser essa técnica dominante? Então, no caso, toda vez que a gente vai colher esse exame, fazer os estudos, a gente vai ter que localizar a lesão, a princípio, se está na zona periférica ou zona de transição principalmente, e aí a técnica dominante é que vai inicialmente graduar o pihase. O pihase, como a gente comentou, teria essas cinco graduações. Se a gente tiver um exame normal, avaliando a zona periférica, a gente vai partir do princípio, né? Que essas lesões têm que ter alterações no mapa e na difusão. Isso avaliando a zona periférica. Isso é chamado de técnica dominante. Então, basicamente, né, para resumir, a gente viu uma lesão na zona periférica, o que a gente tem que ficar atento? Com a técnica dominante. Ela que vai, a princípio, graduar o pihase. Por outro lado, na zona de transição, a técnica dominante vai ser o T2, né, o estudo ponderado em T2. No momento que a gente tem o exame normal, tanto na zona de transição, falar a princípio da zona periférica, o exame normal a gente classifica como 1, uma hipointensidade pouco distinta, né, na zona periférica a gente classificaria como o P2, pulando o 3 aqui, que seria aquela parte equívoca, mas passando para o 4, que já aí a gente vai começar a ter alterações bem demarcadas. Um marcado hipossinal focal, um marcado hipossinal a princípio no mapa e depois na difusão, a gente classificaria como o pihase 4 e uma região similar ao 4, né, só com uma lesão acima de 1,5 centímetros, a gente classificaria como pihase 5. Inclusive, se tiver extensão extraprostática com pihase 5. Então, vocês percebam o seguinte, pessoal, a região periférica, né, a gente vai, primeira coisa, avaliar mapa e difusão. Dependendo dessa intensidade de sinal, né, a gente vai conseguir classificar de forma mais, vamos dizer, fácil, um, dois, quatro e o cinco. Por que eu pulei o 3? Porque o 3 é o equívoco, é aquilo que você vai precisar correlacionar com o T2 depois, para fazer uma resignação, para você diferenciar o pihase. Então, no momento que você tiver um 3, que é o quê? Uma lesão que você não consegue classificar. Você não conseguiu classificar em 1, conseguiu classificar em 2, ela não tem marcado em você, senão você vai classificar como 3, você vai ter que resignar. E nesse momento você vai precisar do contraste, ok? No momento que você tiver pós-contraste, naquelas lesões, naquelas lesões que você percebeu, tiver um realce precoce, tiver um realce focal, um realce vívido, aí você pode redesignar essa lesão para pihase 4. Certo? Por outro lado, se não acontecer isso, você mantê-la com pihase 3. Basicamente isso. Então, o que definiu, resignou, né, no caso, foi o pós-contraste. Na zona de transição, por outro lado, a nossa técnica dominante é o P2. Então, é a mesma coisa, no caso, a gente vai perceber, quando estiver normal, um pihase 1, lesões circunscritas, hipo-intensas, heterogêneas, que são encapsuladas, por exemplo, a hipoplasia preguinha de próstata se classifica com o P2. No 4, a gente teria já, né, uma região, uma lesão mais reticular, circunscrita, homogênea, com essa hipo-intensidade bem demarcada, menor que 1.5, com o pihase 4. E no pihase 5, a gente teria acima de 1.5, ok? No 3, mais uma vez, a gente teria ali uma lesão equívoca. A gente não sabe ainda classificá-las, né? Classificá-las. Nesse momento, a gente vai precisar de fazer uma correlação, no caso, com a difusão. A difusão, no caso, se você tiver um score 4 pela difusão, o que é o score 4? É basicamente esse aqui. A marcada hipocinal, menor que 1.5. Score 4, você mantém ele como 3. E se ele for score 5, acima de 1.5, marcado hipocinal, você vai para um pihase 5. Essa é a parte mais difícil, né? A parte mais, que vai depender, vai ser mais criteriosa. Mas se você seguir ali, que essas lesões têm uma característica muito marcante na difusão, no mapa da difusão, na zona periférica, você consegue classificá-las e vai redesignar só o pihase 3. Por outro lado, se for da zona de transição, você vai fazer o T2, né? Vai olhar essas lesões do T2, e vai redesignar essa lesão se ela for com o pihase 3, baseando no mapa da difusão. Então, é basicamente inverteu, entendeu? Você fez uma técnica dominante aqui e correlacionou com o T2, o 3, no pihase 3. E lá, você fez uma técnica dominante do T2 e vai correlacionar com o mapa para o 3. Então, tem essa... Seguindo esse roteiro aqui, a gente consegue classificar bem as lesões. Então, aqui, mais uma vez, para a gente exemplificar, uma lesão normal, a gente está na zona periférica, portanto, eu vou olhar a difusão e mapa da difusão a princípio, é minha técnica dominante. Então, no momento que a gente estiver aqui, que seria a coisa mais difícil, né? Do 3, e você não consegue classificá-la ainda, você pode partir para as sequências pós-contraste. Então, se tiver um realce vívido pelo contraste, um realce precoce, você pode reclassificar para 4, ok? Em relação à zona de transição, mais uma vez, a gente vai seguir aquele roteiro, né? Lesões com marcados sinais, né? Marcado hiposinal, marcado hipersinal, marcado hiposinal em T2, abaixo de 1.5, a gente classifica como 4. Se for acima de 1.5, às vezes, a característica, a gente classifica como 5. E as lesões do 3, a gente vai seguir para a sequência do mapa de difusão para fazer essa redesignação. É a única coisa um pouco mais complicada do PIRRAS. Nesse caso, para a gente usar um exemplo aqui, a gente teria uma lesão em T2, no caso, já era uma biópsia, uma pontuação de 3 mais 4, então 7, clintamente significativo. Uma lesão de aproximadamente 16 milímetros, ela localizava na zona periférica posterior, nessa porção média, aqui a gente está no nível médio da próstata, essa lesão meio lentiforme com marcada hiposinal no mapa da difusão e na difusão com marcada hiposinal, já classificamos como 5 pela sequência dominante. Beleza? Esse marcada hiposinal em T2, que a gente também faria a correlação, no caso, mantê-lo, como square 5. Essa lesão não invadia a cápsula prostática, também não tinha sinal de crescimento da terceira prostática, a gente classificaria como pihada 5. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, a gente está na zona periférica, qual que é a nossa dominância? O que a gente tem que olhar inicialmente? Difusão e mapa da difusão. Elas, a princípio, nos classificou ela como 5. Classificou como 5? Interessa, a gente já está no 5. Ela não é 3 para ser redesignada. A gente olha o T2 porque a gente geralmente vê formato, algumas alterações. No princípio, o difusão e mapa da difusão não te dão uma noção da anatomia boa, da morfologia da lesão. O T2 ela vai te dar. E ela confirmava. Simplesmente confirmou que era um score 5 e a gente classificou como pihada 5. É importante a gente ter uma noção de que as lesões suspeitas a gente vai primordialmente olhar em T2 porque ela dá noção da morfologia. As suspeitas geralmente são mal definidas e com marcado hipossinal. E as lesões menos suspeitas geralmente são mais bilaterais, simétricas, heterogênea. Às vezes tem formato de punha e tem focos de marcado hipossinal. Ok? Vale também a gente ressaltar que esses focos de marcado hipossinal que é o que vai nos preocupar. Por isso que a gente vai colocá-las como lesões menos suspeitas. Nesse caso aqui na zona de transição a gente tinha um glison também de 3 mais 5. Então era uma lesão clinicamente significativa. a lesão era menor que 1.5 na região anterior da zona de transição direita. As margens eram irregulares em T2. Então a gente já classifica ela como score 4 pela sequência dominante. Certo? Score 4 é score 4. A gente não vai precisar redesignar. Os focos de marcado hipossinal no mapa da difusão só confirmavam que o que a gente já desconfiava a gente classificaria ela como piratis 4. Certo, pessoal? Vale lembrar também que T2 novamente é o que vai nos dar noção na morfologia da lesão. E aquelas que serão suspeitas aqui a gente tem que ficar atento são as que não são circunstritas, mas homogêneas hipossinal relativo geralmente com marcado hipossinal T2. Esse formato lenticular ou em gota. Também esse borramento. A gente tem uma lesão que é borrada, né? A gente vai chamar de sinal de carvão apagado e quando tem margens especuladas também, limites mal definidos também tem que a gente tem que ficar atento nesse tipo de morfologia. Ok? Em relação a algumas sugestões significa que toda vez que a gente for fazer um exame a gente tem que ficar atento em relação a quanto foi feita a biócrita, né? O timing é fundamental. Às vezes a gente vai ter alterações ali que é do próprio procedimento e isso vai influenciar diretamente no exame. É interessante a gente fazer ou antes do procedimento então assim o cirurgião calculou a densidade do PSA ele tocou a lesão endurecida ele tem uma probabilidade alta o paciente tem um fator de risco importante faz o exame olha o exame antes e depois faz a biócrita é uma sugestão, né? Ou se por um acaso fez a biócrita vai fazer a lesão de fazer o estudo logo após a biócrita recomendável esperar mais ou menos seis semanas desculpa vai ficar seis meses mas são seis semanas ok, pessoal? E quando tem que rumo basicamente isso, pessoal é seguir esse fluxograma o que pega a gente é o P.R.A.D.S. 3 ele que a gente vai precisar redesignar mas seguindo essas lesões seguindo esses critérios a gente conseguiria classificar essas lesões se elas são atualmente provadas como a imunidade ou se são lesões que a gente não vai precisar ficar tão preocupado o P.R.A.D.S. 2 é só um roteiro o P.R.A.D.S. para classificar o Gleason e um checklist caso a gente for fazer uma sugestão de laudo também ok? Pronto, Fernando Parabéns Aplausos Aplausos Aplausos